oi pessoal parei aqui para mostrar vocês uma coisa que aconteceu primeiro a bobina já está ficando bem firme bem larguinha para vocês verem e a outra situação é que o fio simplesmente se partiu então não podia deixar de mostrar isso a vocês porque isso também vai acontecer com vocês está certo a gente vai desenrolar aqui mais algumas voltas enroscar aqui eu vou dar um nó para facilitar a minha vida beleza beleza emendado não pode continuar enrolando agora não certo senão vai dar erro então beleza eu vou pegar agora a lixa a lixa e vou passar aqui ó tirar o esmalte né tirar o esmalte beleza beleza aqui ó dobrei e vou enroscar vou enroscar de novo quanto mais enroscar mais o troço fica segundo tá certo então o que a gente vai fazer aqui agora ó já o negócio já está firme então eu vou aqui ó em oscar que algumas voltas para evitar curto que eu vou fazer agora eu não posso continuar muito sem testar né então vou testar aqui ó vou colocar para cá vou testar agora saber como é que tá se se a emenda foi boa olha lá tá vendo tá vendo que deu certo então vou colocar em 2000 ohmos para a gente aproveitar já saber quantos ohmos está a bobina 272 269 tá vendo aí ó então vamos continuar tá certo vir que a emenda foi certa aí agora para evitar olha só presta atenção em para evitar que eu passe esse 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 ponto aqui que eu raspei em cima do outro é evitando assim um curto eu tenho duas alternativas uma delas é já colocar um pouco de verniz ou cola tem problema não mas o ideal mesmo é verniz pessoal coloca o verniz tá certo um pouco de verniz aí aqui porque quando você passar o fio já vai isolando mas para ajudar no curto aqui provável você ó tira daqui já vai para o cantinho lá ó para o canto para o canto da bobina continua lá no canto ó livrando bem muito daquela parte que a gente raspou para descobrir para retirou verniz certo então continua agora sim agora pode vir para cá sem problema e lembrando que esse é um fio 37 quando você estiver usando 36 não quebra 36 é bom demais trabalhar tá certo então vamos continuar aqui vou dar uma pausa aqui pessoal porque vai ficar muito longo e aí qualquer imprevisto que aconteça eu venho a pausar o vídeo e mostrar pausar não pausar o enrolamento e tá mostrando a vocês faça a gravação tá certo então o procedimento continua da mesma forma não altere nada só enroscando aqui ó certo ó quando vem para aqui vem com mais calma certo olha só e a felicidade é grande quando você coloca na moto que ela funciona belezinha né então aí ó tá bom então até já tá bom pessoal aqui a gente já tá vendo que a bobina já tá bem crescidinha ó então a gente vai dar uma parada aqui e vamos fazer uma conferência certo se fosse com fio 37 36 ela tá bem cheinha tá certo mas como estamos trabalhando com 37 então ela fica bem mais É fina Então vamos fazer o teste aqui Uma raspadinha aqui no verniz Pra gente saber agora Como é que tá A quantidade de homos E vamos lá Olha pro multímetro Coloca qualquer canto aqui Aqui, em qualquer canto Se você colocar e mostrar Tá vendo que tá com 411 Beleza, então aqui a gente não vai mais continuar Tá certo? Vou partir logo o fio aqui Então já deu certo Já deu show de bola Então agora a gente vai Fazer A continuação do trabalho Que essa daqui também Essa continuação aqui Vai preocupar um bocado De profissionais aí, mas eu tô passando Pra vocês as dicas É porque já foi testado, tá certo? Então eu quero que vocês observem uma coisa Nesse estator Vou mostrar aqui Tá vendo que aqui sobrou Sobrou um terminal Da bobina velha, certo? E a gente vai fazer o que? Vai observar aqui Vai observar aqui o seguinte Vai tá observando Deixa eu Tá observando isso aqui Se tá A solda tá beleza Se o fio não tá danificado Entendeu? Então se não tiver nada disso Errado Então não tem problema A gente vai fazer o mesmo procedimento Do início Vai ter problema algum Tá certo? Tô falando assim porque eu já fiz vários E não deu defeito não Tá bom? Desculpas aí aos Aos profissionais da área Peço desculpas aí aos profissionais da área Mas eu já fiz assim vários E não deu erro Tá certo? Se tá bem soldado Não tá queimado O que queimou foi só o interno da bobina Não tem problema Então vamos fazer o seguinte Aqui Uma raspagem nele Certo? Como já foi feito no início Pra fazer o teste Tá vendo que ele tá bem firme Beleza Beleza Vamos dobrar aqui Um bocado de volta Os quatro tá bom Os quatro tá bom Isso é porque às vezes pessoal Às vezes as pessoas falam Ah porque não dá dinheiro Não se trata muito disso não Se trata de às vezes Você não tem a bobina aí Na sua cidade E você tendo material Você refaz Faz a moto voltar Tem que Tirar bem o verniz Afinal de contas Vai ser uma emenda Se você quiser também Remover aqui A solda E fazer Não tem problema Tá certo? Não tem problema Ainda é melhor Tô passando assim Porque Muitas vezes facilita E não há tanta necessidade Não Vamos lá Aqui ó Agora Eu vou enroscar Um no outro Certo? Ó pra onde for Dá pra baixo Show de bola Show de bola Perfeito Perfeito Pronto Enroscou Enroscou Não tem que fazer Mais nada aí Bom Deixa aí Deixa aí E vamos A matéria Não se preocupe Com isso aí O próximo passo aqui O próximo passo aqui É É a gente fazer o teste Vamos fazer o teste O teste é bom Que se faça sempre Do fio Quando conclui aqui É fazer do fio Certo?